Você consegue imaginar o planeta Terra sem os oceanos? É, seria uma imaginação bem doida, né? Bom, mas vamos dizer que foi uma pergunta interessante do Loi. Como seria o planeta Terra se os oceanos secassem? Pois só é redonda porque a água preenche a Terra? Hum, sei. Bom, é difícil imaginar o planeta Terra sem os oceanos, porque justamente 71% do nosso planeta é preenchido pelos oceanos. São preenchidos pelos oceanos, olha. O restante é Terra. E os oceanos são muito mais importantes do que nós podemos imaginar. Eles são responsáveis por regular a temperatura da Terra, permitindo que nenhuma área seja quente ou fria demais para a sobrevivência da espécie de animais. Os oceanos também são parte integral do ciclo das águas. O Sol, no caso, aquece os oceanos, que evaporam as águas e formam então as nuvens. E essas nuvens levam chuva para todo o planeta. Ou seja, sem os oceanos não existiriam mais chuvas. E sem chuvas iria acabar com as plantações, com as vegetações, com as frutas, com os animais. E também afetaria nós, seres humanos. O nosso planeta iria se transformar num imenso e gigantesco deserto. E as temperaturas, em média, do nosso planeta passaria da casa dos 67 graus. Imagina, não tem água, a temperatura é de mais de 67 graus. Quem de nós ia ficar aqui muito tempo? Não ia sobreviver. As geleiras do Polo Sul e do Polo Norte também se derreteriam? Como eu disse, não é nem bom imaginar uma coisa dessa. Você vê que os oceanos são extremamente importantes para nós.